Vamos chamar a nossa madrinha apresentadora do prêmio? Vem pra cá, Silvete Montila! Tô muito feliz, mais uma vez, pelo convite, estar aqui fazendo parte desse prêmio maravilhoso. Na verdade, eu queria estar em casa, porque eu... Maria do Céu queimando a fábrica e eu aqui, né, gente? Isso é tão incrível que tá acontecendo com Maria do Céu. Mas o meu avô é Maria do Céu? Não é mentira, gente! É da paz! Por que eu tô falando do Céu? Ela não vai assumir? A filha dela já não empurrou dois. Que novela, né? A menina empurrou o cara com um monte de gente tabu e ninguém vê. Ai, se fosse meu pai, já tava até no SPTV, viu, gente? Mas vamos deixar pra lá, a novela tá ótima, a novela tá boa, mas vamos aos compromissos. Qual é a edição? Ah, tem pra cá? É o Inácio de São. Mas as pessoas nem ainda viram meu... É tudo sorriso. É tudo sorriso. Oh, gente! Muito obrigado! Gente, muito obrigado! Eu tô muito feliz mesmo de estar fazendo parte aqui. Olha, pessoal! Eu troquei, eu não estaria no Brasil hoje. É isso que eu ia falar. Se eu venho a viajar, pode falar pra onde? Mas amanhã é ótimo! Eu quero vocês! Ela vai pra Portugal, Portugal, e quando eu fui fazer o convite, ela iria hoje, ela conseguiu estar adiando pra amanhã. Se eu falar pra ele depois quanto foi a multa da troca da passagem, ele vai falar que era melhor você ter ido, né, gente? Gente, Thais, vamos começar tranquilamente, agradecendo a presença de todos os amigos, colegas, as pessoas que são indicadas, as pessoas que vão ganhar, quem vai perder, porque tudo isso é uma brincadeira. Então, gente, a gente fala... Ai, peixe! Todos os indicados já tem que ficar super feliz, porque a indicação já é ótima. Eu já participei de... Qual é a edição aqui? Todas! Então... Não ganhei nenhuma! Não ganhei nada! Eu ganhei a edição do Papo Mix, então não tem como estar fora da nossa história, esse papo fora do nosso DNA, então... Então isso é muito gostoso que o Anderson faz, ele e o Emerson, porque eu digo sempre, às vezes aqui nesse prêmio, que lá no estado do Rio de Janeiro sempre tem várias premiações com os artistas da noite, e eu acho isso tão gostoso, eu sei que nós estamos passando um momento tão difícil... Eu não, porque ó, vocês podem ver que eu estou com pernas, né? Cada perna dessa, meu amor, é uma passagem para Itaquaquecentuba. Então, mas é tão gostoso a gente premiar, independente disso, ver amigos, ver pessoas da noite, a gente vê pessoas a qual a gente não vê há tanto tempo, então eu até queria te pedir uma luz no público pra ver se tem alguém que tá... Aí dói, 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 dói. Nossa! Gente, como que é que fazia? Gente! Gente! Isso porque a baulista tá fechada, hein? Olha lá e vem chegando o menino com as cores da bandeira, tudo bem, meu amor? What's your name? Sim! Travesti! Aplausos! Janderpul, que é paisana! Ó, vem do lado assim, assim, beleza? Ali não! Que eu nem enxergo, né gente? A gente depois que faz... Olhando pra mim, gente, vocês acham que eu tenho que ir mais que 24 anos? Não tenho mesmo, eu vou fazer 28 o ano que vem! Nesse ano eu completei 27, mas então assim... E aquela história da Silvete, 50... É, cuidar da vida também faz parte, viu, meu amor? Cuidar da vida é uma coisa maravilhosa! Aqui dentro pode ser teatro, lá fora é ruim e eu posso acabar com o prêmio! É melhor ficar quieto! Então vamos continuar... Já não bate aquelas pessoas que não vão saber brincar e depois vão virar a cara pra gente! Ah, não, gente, isso faz parte! É uma brincadeira, gente! É que nem eu falei! Gente, o importante é que a gente vai fraternizar! Eu tava falando com o Claudio e os amigos meus no salão... A vida passa tão rápido! Então assim, as pessoas tem essas picuinhas... Tipo, para, gente! O metrô tá ali! Víltimo vagão! Tá só você e o menino? Vai! Chupa! Não vão pensar, gente! Passa tudo rápido! Eu nunca dei de metrô, mas... Ah, louca! A gente já começa a falar, viu? Então a coisa... É melhor, né? É melhor a gente colocar no primeiro! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! No! No! Tchau, tchau! Obrigado.